Até forte, hein, sinal? Virgem da selva salvando os passarinhos aí, ó. A gente levou uma ferroadinha aqui na orelha aqui. Nossa! A gente vai ver uma coisa, uma saída aqui que tá muito perigosa. Aí, amigos internautas, vamos fazer aí uma investigação numa casa muito antiga da região. Altas lendas, hein? Casa não, né? As ruínas que sobrou. E olha aí, pessoal, o que a gente encontrou no caminho. Mostra aí, cameraman. Olha aí, pessoal. Alguém sabe aí que caminhão é esse? Será que é um FNM? Será que é um Mercedes? Faz tempo que tá aí, hein, gente, abanulado. Olha que relíquia aí, gente. É isso aí, pessoal, vamos lá. Quase chegando no nosso destino. Vamos ver o que a gente encontra aí pra frente. Chegamos aí nas ruínas. Aqui dentro não tem condições de gravar. Tá claro o fogo aqui dentro. Vem aqui e mostra aqui, cameraman. Olha aí, pessoal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha a situação que tá aí dentro. Eles tacaram fogo aí por dentro da casa, olha. A gente veio pra resgatar um pouco das coisas aqui dentro, mas não tem condições. Olha aí, ó. Queimaram quase tudo aí e já levaram também a maioria dos móveis que estavam aí dentro. Olha aí, ó. Relataram pra nós que tinha muitos móveis aqui dentro, mas já não tem mais nada, gente. Olha aí, ó, como é que tá o forro. Tá tudo detonado já. Do lado de cá tá melhor. Aqui eles não tacaram fogo. Já tá apodrecendo tudo aí, ó. Aqui o forro já tá caindo. Tá feia as coisas aqui, né, cameraman. Aí, pessoal, vamos fazer um detecturismo ali fora, no bosque mesmo, porque vão sair daqui que tá muito perigoso. Aí, pessoal, aqui atrás das casas tem um bosque aqui, os pés de cá aqui. Alguém perdeu as botas ali, né, cameraman. Aqui a gente vai echar de tudo. Aí, pessoal, bateu um sinalzinho aqui. Tem um pacote lá com coisa dentro. Coisa das casas aí que o pessoal deve ter trazido lá e jogado ali, ó. E aqui vai ter um sinal, pessoal. Opa, peguei alguma coisa aqui, olha aí, ó. Ah, um caqui. Aí, pessoal, é o... Já tem caquizinho maduro já lá. Um caquizeiro já aí, ó. Que top, né? Aí tá. Achar aqui em cima. Opa. Só tem algo aparecendo aqui, ó. Mostra aqui, cameraman. Ah, vai sair, vai sair ele. Olha aí, nosso achado, que legal. Esse aí faz tempo que tá aí, essa, né? Olha aí, gente. Que top demais aqui, ó. Uma tesoura, daquelas tesouras que o pessoal cortava um bigo antigamente. Nossa, um bigo. Ah, um bigo, aham, pessoal. As parteiras vinham nas casas, né? Eles cortavam um bigo com isso aqui. É uma relíquia mesmo, ó. Tesouro de aço muito bonita. Fica aí o comentário de vocês. Olha aí, pessoal. Mais um sinalzinho. Tem um sinal aqui embaixo. O cameramento é curioso pra saber o que tem lá naquele... Ah, eu quero saber o que tem lá, será? Não, não sei, já vamos dar uma olhadinha lá. Aí a gente chega em casa e depois fica pensando o que será que tinha. O que será que tem naquele pacote lá, hein? Vamos ver se já saiu. Bateu forte, hein, sinal. Que pena, né? Que destruíram a casa lá, né? Opa. Estraia a casa e ainda do lado de fora deixar bastante entulho, né? É. Não, destruir a casa, levar as coisas tudo bem. Agora deixar entulho... Não, queimar a casa e tacar fogo, né? É. Olha aí, gente. Está fundo isso aqui, hein? Mais pra cá, ó. Acho que é eu que estou errando aqui. Opa. Opa. Olha lá. Saiu. Batinha alguma coisa, hein? Cara, é uma peça bonita, hein? Olha aí, pessoal. Vamos limpar ela aqui. Pra gente ver, mas... Eu estou achando que é um... Ah, eu acho que é um... Sabe aqueles portas guardanapos? Portas guardanapos, isso é mesmo, né? Cara, mas se for, é do tempo do Zepa, hein? Da idade da... Da casa aí. Ele tem até umas pedrinhas ali, né? Ah, que bonito, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Dá umas florzinhas? Aham, olha, ó. Ele é bem trabalhado do lado de cá, né? Isso aqui, gente, dá uma polida nele. Mas ele fica muito bonito. Olha aí, pessoal. A gente vai dar uma limpadinha. Ele já mostra melhor pra vocês. Mas que peça... Magnífica essa aqui. Olha quantas pedras, né? Muito bonito. Esse é bonito, gente. Bonito mesmo. O cameraman está curioso aqui. Isso aqui eu acho que é descarte de... Roubo de fio de luz. Roubo de... É verdade. Cabo de fio. Aham. Pode ver aí, ó. Sabe quando você fica sem internet na tua casa aí? É porque eles roubam esses cabos aqui, ó. Eles tiram o fio daqui de dentro. É verdade. Aí eles escondem aí, ó. Pessoal, bateu um sinalzinho aqui. Aí, aí. O que foi isso? Ah, nossa. Eu já até vi, já. Hã? Olha ali naquela árvore. Caramba, mas é um... Acho que ele veio uma ferroada na orelha. Deixa eu mostrar pro pessoal ali. Nossa, gente do céu. Cara, olha lá, pessoal. Estou mostrando. A gente levou uma ferroadinha aqui na orelha aqui, mas vai dar uma olhada ali, ó. E essa não é abelha, essa é a vespa mesmo, né? Nossa. Essa é a vespa mesmo, gente. Vamos escavar rápido aqui, ó. Elas estão rondando a gente aqui. Está rodando. Olha aqui, ó. Mas já apareceu aqui também. Vou mostrar pra lá, gente. Que essas ali são... Olha, elas estão alvoroçadas, pessoal. Vem pra cá. Caramba, meu. Elas estão super nervosas mesmo lá, gente. O que é isso que você pegou aí? Olha aí, pessoal. Não sei o que é isso aqui. Mas é uma argola, né? É uma argola. É uma argola. Deve ser... Com certeza aí... Algo decorativo aí, mas... Não deixa de ser uma peça bonita, né? É uma peça muito bonita. Bateu forte, hein? Não sei não, isso aqui. Bateu forte mesmo. Pode ser que... Seja um prata, né? Alguma coisa. Ou um banho de prata, né? Porque ele bateu muito forte. E aí, pessoal? Mais um achado magnífico. Vamos deixar aqui. Quero mostrar pra vocês ali... Que tem aqui do lado aqui... É um caminhãozinho, né? Carro. É um caminhão ali que a gente passou. É, vou mostrar pra vocês aquela caminhonete ali... Que ela é muito legal. Olha aí, pessoal. Que dó. Os passarinhos entraram dentro do... Os vidros ficaram trancados ali. Oi, vamos salvar vocês? Vamos? Olha aí, pessoal. Vamos salvar esses... Esses passarinhos aqui. O Gira Selva salvando os passarinhos aí, ó. Olha que dó. Mais uma lá, ó. E aí, pessoal. Que dó. Quero preso ali dentro do caminhão, hein? Vai lá pra vida, vai. Salvei uns passarinhos que estavam presos ali dentro. Vamos lá pras aventuras. Vamos ver o que a gente resgata mais aí nesse local. Muitas lendas. Top demais a caminhonete, né? Vamos ver se as abelhas deixam nós... Olha. Consegue terminar aí, Camila Man? Ó, desculpa aí, pessoal. A abelha picou meu dedo aqui. Ferrou meu dedo aqui. E elas estão rodeando mesmo, né? Nossa, muito forte. Vamos terminar rápido aqui. Olha aqui, ó. Ó, você tá aqui de novo. Vamos ver se eu mostrar rápido aqui e não cair fora. Opa. Nossa. Olha aí, ó. Já apareceu. Filha da mãe quase que pegou a minha orelha agora aqui também. Aí, pessoal. As abelhas estão atacando aqui. Já pegou o Camila Man? Já pegou eu? Olha aí, gente, ó. Pra quem souber, deixa os comentários. Uma imagem sagrada, né? Eu acho que é Nossa Senhora, né? O Menino Jesus? Não. Eu acho... Eu acho que é. Aí, pessoal. Estão atacando nós aqui, as Vespas. Estamos mexendo a câmera aqui, mas que tá difícil o negócio. Mel, querendo, no teu braço, no teu braço. Aqui, ó. Pode mostrar pro pessoal aqui, ó. Ó, rondando aqui. Estão atacando mesmo. Pessoal, vão ter que sair daqui que os bichos estão pegando nós aqui, ó. Fica aí com vocês. É uma imagem sagrada. A gente vai voltar aí com certeza. Falou, pessoal. Até mais. Pessoal, saímos corridos de lá. Sem final de vídeo hoje. Um grande abraço pra vocês. A câmera minha levou duas ferroadas ali. E o Gil da Selva, ainda bem que levou uma ferroada só. Mas a gente vai voltar aí. Falou, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Até as próximas aventuras aí. Valeu. Tchau.